Ih, esse tema vai dar polêmica. Quer comer menos agrotóxico? Claro que quer, né? Então, coma menos carne. Vai dar polêmica. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento WEG. Vem comigo que esse assunto... É, você já viu, eu já tô acostumado. Toda vez que a gente fala desse assunto, rola polêmica sim. E uma das principais polêmicas eu já vou falar agora. É porque tem gente que insiste em não curtir, não compartilhar esse vídeo, não se inscrever no canal e nem comentar. Pô, isso aí não pode, isso gera polêmica mesmo. Pra mim, tô pedindo aí pra você. Que bobagem, né? Mas vamos lá. Esse assunto realmente gera dúvidas. E por conta da dúvida, vem a polêmica. Como assim? Eu sempre soube que os vegetais são cheios de agrotóxicos. A gente vê nas filmagens, né? Nas reportagens. Bom, mas você já parou pra pensar o que os animais comem? Pois é, os animais comem vegetais. Principalmente quando pensamos em frangos e em porcos, nós estamos falando basicamente de ração. E as rações são geralmente formuladas de soja e milho principalmente. Ou seja, os produtos que mais recebem as maiores cargas de agrotóxicos. E aí, por conta de um processo de bioacumulação, o que que acontece? É isso que você tá imaginando. Ficam acumulados os problemas, né? As substâncias nocivas pra nós e pros animais também. Ficam lá acumulados nas peles, nos tecidos dos animais. E aí, quando você consome, é isso que acontece. Você acaba consumindo mais agrotóxico. Ah, então a solução é simples, Ricardo. Vamos comer carne de gado. Porque o gado fica no pasto. É verdade, mas você já pensou que, primeiro, o pasto muitas vezes entra no momento de seca. E aí, como é que o animal vai se alimentar? Já viu, né? Já entendeu. Tem muita propaganda de rações que você pode encontrar no próprio Google. E vai entender que o processo, inclusive do gado solto no pasto, não tá livre, não, dessas rações. Que são as que mais recebem, eu vou reforçar. Pra dar mesmo polêmica. As que mais recebem doses cavalares dos agrotóxicos. Aliás, agrotóxico que nos últimos anos, né? Liberou-se um monte aqui no Brasil. Mas, então, lembre-se. Quando você pensar em agrotóxico, sim, nos vegetais a gente precisa tomar cuidado, sim. Quanto menos a gente ingerir, entendendo que, infelizmente, a gente tá num ambiente e num contexto em que o desenvolvimento acabou fazendo com que esses produtos surgissem e fossem utilizados, mas não podemos usar esse argumento de forma injusta. Até mesmo de forma maldosa. Porque agrotóxico, infelizmente, tá na carne e tá nos vegetais. Com esse detalhe, né? Na carne, nos animais, esses produtos, essas substâncias têm um processo de bioacumulação. Que é o que faz mal, inclusive, pra nós. Nós vamos comendo os agrotóxicos, os produtos com agrotóxicos, e isso vai se acumulando no nosso organismo. Ou seja, polêmicas à parte, é fato indiscutível. É sempre melhor a gente buscar produtos orgânicos, alimentos orgânicos. E, é claro, como a gente está inserido, a gente acaba tendo acesso a alimentos que têm agrotóxico. Mas, é muito importante a gente trabalhar e conscientizar pra que a gente reduza isso e faça com que a nossa alimentação seja cada vez mais natural e mais saudável possível. É isso aí, agora você vai lá, dedo nervoso, discute, fala mal do Ricardo, acha muito legal, seja lá como for. Comenta, porque eu quero saber o que você acha. Mas, é claro, na boa, respirando, sem desespero. Até o próximo vídeo, hein?